Solta a voz meu amigo Alexandre, toca umas duas agora pro pessoal dançar em casa Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, em quem eu matei Meu nome não sei, assim como diz Meu Deus, não fiz nada que fosse erado Não sou o culpado, me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Mas eu como diz Meu Deus, meu Deus, que Deus mora